Lembro de quando surgiu A te dedicar minha vida Jogava minha honra no fogo só por você Mas quando eu mais precisei, me abandonou Partiu me deixando tão triste com a solidão Passaram-se dias e meses até que você voltou Dizendo me amar aceitei e o amor retornou O certo seria te dizer adeus Não te veja mais, te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te veja mais, te deixar em paz Mas quem ama sabe que é fácil perdoar Por isso te dei meu perdão E disse vamos tentar Mais uma notícia tão triste Chegou com você Não te veja mais, te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te veja mais, te deixar em paz Não te veja mais, te deixar em paz Não te veja mais, te deixar em paz O certo seria te dizer adeus Não te veja mais, te deixar em paz Não te veja mais, te deixar em paz Não te veja mais, te deixar em paz Não te veja mais, te deixar em paz